Maratina, missão, porto da canoa, cofura, salva a vira a capé, deste herói para o mundo é, não vai ter que confiar, Maratina. O que é isso que eu sou em Mar, a poder construir e estar em todo o território nacional, aonde se tira vez em cá. Presidente, eu pedi, em termos de povo de Gabo, para falar povo de Gabo como hora que é estar a acabar, e não terá a vira que lhe abatizado o nome de la ISEC. E falando até em outra avenida, que lhe abatizado o nome de Ademista Eduardo Barros. E falando também como ela tem outra avenida, que lhe abatizado o nome do professor Herculano. Portanto, eu pedi para as minhas vozes. Ao outro lado, eu falo com uma grande unidade extremamente importante para o país, e tem uma imperiosa necessidade, e tem um aeroporto. Eu falo aqui, na questão do aeroporto, ainda vai diminuindo tudo o casas e obstáculo de estar nois, mas ainda diminuiça tudo o que ele disse, o projeto do novo aeroporto de Gabo, na TG. Podemos subir como a terra, não não lei, e distante. Mas, para que ele está, ele não está morto dela, e tem de pressupostos legais, que tem de cumprir. E, general, o Maurício Coimado falando como ele vai cumprir todos os pressupostos legais, mas, de facto, ele tem necessidade imperiosa de ter um aeroporto ali na campo. E tem gente, que eu quero entender, eu aqui não falo como ele tem necessidade imperiosa de ter um aeroporto ali na campo. Gabo, ele que é um único cidade, no nosso país, que tem de fronteira com o sul, no sul, ele tem de fronteira com o Conacre, assim, norte, ele tem de fronteira com o Senegal. E na corredor de Soquillac, que tem de boia, que está procurando em volta de 326 quilômetros. E aqui, região, parado do Senegal, ele tem vivido a mais de 4 milhões de pessoas. Ele tem de fronteira com o sul, Gabo, Piti e Brunuma. E tem de mais de 3 milhões de pecadores que estão vivendo aqui, só na Liguinha Coraca. E se muito tempo está em nossa população, então faz-se em volta de 7 mil. O máximo de população ligado, de facto, em números parecidos. E aí E aí